Lógico que eu não poderia deixar de falar do melhor aplicativo de futebol, eu tô falando da OneFootball. Meus amigos, o Cariocão está a todo vapor e você pode acompanhar todos os jogos do Mengão em pay-per-view no OneFootball. Cara, e o melhor de tudo, no final de cada partida você pode acompanhar o que aconteceu nos jogos do Flamengo. Lances, gols, estatísticas e muito mais. Então não perca tempo, já desce aqui na descrição deste vídeo, no primeiro link, você clica e baixa em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Então baixa agora em seu celular o aplicativo OneFootball, beleza? Iniciando a entrevista coletiva pós-jogo. Primeira pergunta, Paulo, é do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Paulo, não só pelo resultado, mas na sua avaliação, o elenco deu uma clara demonstração que está em evolução no processo de assimilar suas ideias, ao pressionar demais a retomada de bola, atacar por dentro, muitos pelos lados e criar inúmeras oportunidades, como ocorreu no jogo de hoje? Bom, eu vou aproveitar, antes de responder essa pergunta, e gostaria de o fazer, pessoalmente e em nome de toda a minha comissão, dar os parabéns ao Gustavo por um resultado fabuloso. Hoje trouxe ainda mais orgulho à nossa nação, por todo o seu empenho e por toda a grande vitória que teve. Para mim seria muito simples poder lutar a convidá-lo, vir ao CT, mas desde já vou fazer-me convidado para ir ao encontro dele, por tudo aquilo que ele tem vindo a fazer, não só pelo Flamengo, mas sim pelo basquete, que é um outro desporto que eu amo bastante. Por isso, logo que ele tenha possibilidades, irei ter com ele, para poder dar-lhe os parabéns pessoalmente e aprender também com ele, que com certeza tem muita coisa para me ensinar. Respondendo à pergunta, claro que quando se ganha, identificam-se sempre coisas, ganha-se e depois com o volume de golos, identifica-se sempre muitas coisas positivas. Eu penso que tivemos alguma dificuldade na primeira parte, enquanto o nosso adversário esteve fresco. Tivemos melhor em sermos mais pacientes, mas sobretudo na primeira parte tivemos mais capacidade de encontrar espaços pelos corredores laterais, não tanto nos corredores interiores, porque nos faltou, sobretudo, movimentos sem bola em profundidade para poder criar esse mesmo espaço. Na segunda parte isso melhorou, não só porque o nosso adversário também fisicamente começou a ser um pouco mais desgastado, mas sobretudo quando a nossa equipa teve algum momento também fisicamente com alguma dificuldade, foi onde procurámos jogar um pouco com mais simplicidade, jogar, ter mais tempo de bola no pé, procurar encontrar o momento certo de dar velocidade e encontrar soluções também pelo corredor central, da forma a podermos fazer golos. E foi isso que aconteceu e feliz por esse resultado, porque são rapazes que merecem, têm vindo a trabalhar bastante, o futebol e o jogo é complexo, parece que não é tanto complexo, mas é complexo, e dessa forma eu dou-lhes muitos os parabéns. Pergunta do Fred Uber, do GE.globo. Paulo, este foi o ensaio para a Supercopa? Qual planejamento pretende usar no jogo contra o Madureira, que será tão próximo do jogo contra o Atlético Mineiro? É dar continuidade a todos os nossos processos, conceitos, princípios de jogo, continuar a dar ritmo de jogo competitivo a todas as nossas equipas e todos os nossos jogadores, de forma a eles estarem disponíveis para quando eles são requisitados, de forma a poderem elevar sempre o nome do nosso clube e dar orgulho à nossa nação. Pergunta do Marcos Coelho, da Super Rádio Tupi. Paulo, hoje você teve um gol com Pedro e Gabigol participando da mesma jogada. Qual é o ganho que o Flamengo tem com esses dois jogadores entrosados? Bom, sobretudo porque conseguimos fixar muito mais os zagueiros com o nosso ponta, com o nosso Pedro. O Pedro tem vindo a melhorar bastante na sua própria mobilidade, porque é um jogador demasiado, no meu entender, e para o jogo, que nós pretendemos demasiado estático. E ele tem vindo a melhorar, teve um momento logo no início em que faz um movimento extraordinário para ele próprio, em que o Gabi, pela direita, depois de receber e combinar, ataca bem o espaço. E o timing certo, o passo é que não entrou para ele poder finalizar ou poder depois combinar com o próprio Gabi. Fez golo, ou seja, é um jogador que tem que entender a importância do posicionamento, a importância da agressividade sem bola, tem vindo a melhorar sobre isso, tem vindo a crescer também, tem vindo a crescer como posicionamento de profundidade na equipe, para dar à equipa. E é mais uma valia para a nossa equipa. Pergunta do Sidão Marinho, do Litoral News. Paulo Souza, o 11 inicial que você colocou em campo hoje, é aquele que você entende como ideal, tendo em vista as opções que tem? Bom, eu ainda há dois ou três dias atrás, e procurando ser o máximo coerente comigo mesmo, como procuro ser mesmo nas minhas decisões, e vou voltar a repetir, ou seja, normalmente precisa, e eu já o falei, seis, sete jogos para podermos encontrar um equilíbrio máximo, mas eu vejo o jogo de uma forma um pouco diferente, percebo a cultura, procuro entendê-la, procuro também me adaptar, tenho as minhas próprias convicções, e a forma como eu vejo o jogo é que, para mim, a equipa-base é o meu elenco, são todos os meus jogadores que estão disponíveis, com qualidade que percebem, que entendem os conceitos, os princípios que estão disponíveis para depois poder ajudar a nossa equipa a ganhar jogos, e durante um campeonato longo, cheio de jogos, dois no mínimo por semana, temos que ter todos disponíveis e motivados, com conhecimento dos conceitos e princípios, para nos poderem ajudar, jogo após jogo, a ganhar. Pergunta do Rafael Melo, canal Raflamelo. Parabéns por mais uma vitória, você está marcado por fazer muitos testes na equipe do Flamengo, mas até aqui, você não viu o Diego Alves como titular. Pode-se dizer que Hugo Souza será seu goleiro titular? Repito, aquilo exatamente que eu disse anteriormente, ou seja, o Diego tem uma semana contínua de treino, e daí a decisão inicial com o Hugo, que tem feito muito bem, ainda mais uma vez hoje, no momento importante do jogo, marcou presença, e fez com que a equipa não sofresse golos, juntamente com os seus colegas, é para isso que os nossos goleiros têm que lá estar, é nos momentos decisivos, não tendo muito para defender, mas nos momentos poderem ter essas decisões que nos levam a ter vitórias, por isso o Diego, como o Mateus, terão de ter a sua oportunidade, porque, como eu repito, a época é longa, vamos ter muitos jogos, e é difícil um goleiro poder jogar 70 jogos ao ano. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Paparazzo Rubro Negro. Paulo, o Rodinei entrou muito bem na ala direita, foi muito acionado, assim como o Gustavo Henrique atuou bem demais de central. A cada jogo você vai descobrindo mais opções que tem nas variadas posições? Mais do que as opções, por vezes nós temos que tomar decisões perante as circunstâncias, e os momentos do adversário, de quem está disponível, e encontrar soluções para a equipa, oferecendo sempre a possibilidade a todos os nossos jogadores do elenco de poderem fazer uma boa performance e ajudar-nos a ganhar. Por isso, o Gustavo é um jogador que tem muita qualidade de passe, entende bem o jogo, sobretudo com bola, é um bom marcador, com dois jogadores ao lado, com o Fabrício e com o Léo, muito fortes em termos de marcação, muita agressividade, velocidade, para ir para a frente, defender bem a profundidade, acabou por ser muito mais fácil também para o Gustavo tomar essas mesmas decisões. Excelente pelo golo, com um cruzamento extraordinário do Arrasca, ou seja, temos esse privilégio de podermos ter jogadores em que, quando a qualidade está expressa na execução, com certeza fazemos coisas extraordinárias, como foi esse gol. Pergunta do Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Paulo, é esta a intensidade que você espera como padrão do time? Bom, eu próprio me tenho estado a adaptar a essa mesma intensidade no Brasil, porque temos fatores determinantes, fatores calor, umidade, a própria relva, o grama, que por vezes não permite jogar assim tão rápido, o próprio futebol brasileiro, que dá muitas pausas, muitas faltas, e tudo isso não me leva à intensidade que eu gostava de ver sempre nas minhas equipas. É uma questão de continuidade, de consistência, para pouco a pouco os nossos jogadores entenderem, como tenho vindo a dizer internamente e para fora, que todos os minutos parados do jogo são favoráveis aos nossos adversários. De maneira que nós temos que entendê-lo e fazer com que todos esses minutos que contam que temos bola, que está no campo, que há jogo, possamos fazer a diferença.